Atenção tripulação Vai começar Um, dois, três, prepara e vai Oye, que quede claro, a verdade é que estava parado Oye, esse movimento é pra que fēm com a fester FX E A E E E E E E E Fum, 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 fum! Fum, fumfum! Mami, se torna aos objetos. Não perdi o espaço. Que verás que Generationstag Premier過去. Você75 S. Você vai mexer na mão da noite, você mudou um papo Bo, 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 bo Dale po, dale po, dale po, dale po, dale po, dale po, dale, dale, dale po Po, 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 po Mami, esse movimento faz que contigo peque Mami, esse movimento faz que contigo peque Que não é que eu toque, obviamente, é que eu ia ser tão ruim, entende? Vai mexer na pora, na noite, você mandou papo Papo, papa, papa, papo, 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 papo Talepa, talepbipão Papo, 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 papo Dale, dale, dale Bo 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 Que revienta la pata Alex DJ